Olá, eu sou o Leandro Nunes e essa é a primeira edição do que chamamos de Gourmet Interativo. Os internautas podem mandar uma lista de 5 ingredientes via Facebook ou Twitter ou nosso site www.lngastronomia.com.br Uma dessas listas é escolhida todo mês e nesse mês a lista escolhida foi a de Nelson Dantas. Estou aqui com o Nelson Dantas e a sua convidada. Essa é a Luísa, uma amiga de muito tempo, nós estudamos juntos há muito tempo e ela sempre foi a preciadora de uma boa comida. E agora fale-me um pouco dos seus ingredientes. Pois é, primeiramente eu tinha pensado em alguma coisa mais normal, uma coisa que realmente eu gostaria de comer, só que eu percebi que ia ser só mais um, que ia ser ingredientes normais, ingredientes simples. Aí eu resolvi usar um pouco, só para ver o que vai dar. Bom, eu tentei usar primeiramente o açaí, que é o que eu amo tanto, que é da minha terra, de uma forma que ele mostrasse um lado diferente que as pessoas não conhecem. E a farinha de tapioca é ótima para dar uma textura. O Doritos dá uma picância e dá um contraste de sabores maravilhoso com o açaí. E o suco de limão, entrando na espuma com a cachaça, fazendo a caipirinha, dá uma nova dimensão ao prato, porque dá um azedo que estava faltando no prato. E é uma coisa divertida de comer, é uma coisa diferente que você não vê todo dia. E nós temos mais alguns convidados. Bom, esses são dois grandes amigos meus que vieram dar uma palhinha para a gente, da banda Cordel de Samba. Obrigado por terem vindo. Vamos nessa? Obrigado. 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 E eu quero convidar o pessoal da banda para vir experimentar. Lucas e Jillian, por favor. Bom, eu vou começar agora a explicar os ingredientes. Primeiramente, vai entrar uma farofa de castanha do Pará. E uma farinha de tapioca. E uma quenelle de açaí com chocolate. Bem por cima. Essa ganache foi feita com 80% de açaí e 20% de chocolate. Chocolate é mais para dar textura do que sabor. Umas raspas de limão. Isso, é um pé de moleque feito com Doritos. Farinha de tapioca. E agora, vai ser uma espuma feita de caipirinha. É uma caipirinha de forma de espuma. Que você pode tanto usar como molho. Ou como bebida. Vai finalizar, um ninho de caramelo. Bom, agora eu quero que... Nelson, eu quero que você prove. E me diga se eu posso servir os outros convidados. Bem consistente. Não estou agradável. Parabéns. O que você achou do pé de moleque de Doritos? Me comendo, me comendo agora. Olha só a trocança dele. A gente comece e sai do salgado para o doce. Você pode pegar um pouco da espuma de caipirinha. E comer um pouquinho. O ganache. Já sabe. Sem jogar o salgado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Valeu, galera. Valeu, então. Posso servir o salgado? Pode, por favor. O que você achou do salgado para o doce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto